Plínio Costa pergunta, tio Chico, o que você acha dos processos revisionais? O famoso juros abusivo, você é a favor ou contra das pessoas que compram e depois põem em revisão do contrato? Plínio, depende, eu não vou dizer, eu acho um absurdo, porque cada contrato tem sua especificidade, cada situação é muito específica, então eu não posso colocar todas as situações, e até no meio jurídico não tem como você colocar tudo no mesmo balaio, não é 880, mesmo quando a gente fala em lei, por isso que no meio jurídico existe a interpretação, existe um código, mas esse código tem brechas, e essas brechas elas geram interpretações, por isso que é impossível, é quase impossível você gerar um código, sabe, um código de lei mesmo, uma lei perfeita que não gere interpretações distintas, por isso que, por mais que nós pensemos assim, ah, o futuro advogado ele vai ser obsoleto, vai ter inteligência artificial que vai julgar, pode ser que sim, mas ainda acho que a interpretação humana é peculiar, nós temos sentimentos, sensações, percepções, empatia que um robô não vai ter, uma inteligência artificial não vai ter, e essa é a grande questão da lei, né, da leitura da lei, e não somente a leitura fria da lei, então por isso que eu digo pra você, eu não sou contra nem a favor, né, e eu não tô brincando, é uma afirmação muito séria, porque depende muito da situação, tem situações que quando isso vai a julgamento, o juiz ou juíza, quem julga, ele vai entender que há má fé de quem processou, né, e ele ou ela, o juiz, né, quem vai julgar, consegue ver em algumas situações, e até mesmo pela defesa, ou não, que há má fé, e tem outras situações que realmente é abusivo, porque existem formas de encobrir certas situações, e nos contratos não está muito explícito pra pessoa entender, ou até mesmo a forma como esse contrato foi imposto pra pessoa assinar, eu vou dar um exemplo, eu tava, um período eu tava buscando um imóvel, né, pra comprar, eu acabei não comprando o imóvel, desisti, e um desses imóveis eu cheguei a pedir o contrato, tá, eu quero ver o contrato de compra e venda, a imobiliária não quis, não quis fornecer o contrato, eu teria que ler na hora, o contrato, ler na hora, e assinar, claro, independente disso, você tem que ler na hora, tá, gente, porque você pode receber o contrato, e lá na hora da assinatura, o contrato ter alguma modificação, então, por favor, pessoas, mesmo que vocês recebam o contrato pelo celular, vocês vão comprar qualquer coisa, aí alguém lhe manda o contrato, você vai ler o contrato, só que na hora de assinar, você tem que ler novamente, porque aquele contrato que você recebeu pode ser completamente diferente do que tá lá na hora, mas independente disso, você pode pedir o contrato pra você ler antes, pra pelo menos você entender tudo que tá lá, e na hora de você assinar o contrato, você perceber assim, ah, tá batendo com o que eu recebi, ok, mas você tem que ler, tanto na hora antes, quanto na hora de assinar, porque na hora de assinar, você assinou, já foi, mas você tem que ler tudo, seja com sócio, seja comprar um carro, seja comprar um imóvel, qualquer coisa, seja emprestar, pegar empréstimo, leia, até mesmo esses contratos de aplicativo que vocês fazem, por exemplo, tem o contrato do Threads, não é isso? Aquela rede social, tipo o X do Instagram, eu não assinei aquela zorra, por quê? Porque se você quiser apagar a conta do Threads, você teria que apagar a conta do Facebook, uma coisa do tipo, então eu nem, ninguém leu, todo mundo fez o Threads lá, e ninguém leu isso, deu logo ok, eu não fiz esse Threads, não quero, não quero, por enquanto eu não acho vantajoso, então tem que ler, tem que ler, tanto na hora, quanto pedir para a pessoa, ou para a instituição, para a empresa, te mandar o contrato, tá? Para você ler com calma, então essa imobiliária, ela não queria mandar o contrato, eu disse, mas por quê? Eu quero ler o contrato, não, só na hora, eu mandei para o inferno, não comprei, entendeu? Não comprei mesmo, e isso acontece, tem pegadinha, e eles ficam pressionando, tipo, você chega lá no lugar, e é aquela pressão toda para você assinar o contrato, algumas pessoas se sentem coagidas e assinam, naquele afã, sabe, naquela ansiedade de comprar alguma coisa, até mesmo na emoção, então, gente, muito cuidado na hora de assinar o contrato, você tem que estar em paz, você tem que estar com calma, com tempo, sem pressa, se tiver gente lá, lhe botando pilha para assinar o contrato, não assine, digo, ó, hoje não, eu vou voltar, mas vai perder o negócio, soda-se, vai embora, porque muitas pessoas, elas assinam dessa forma, então, dependendo da situação, o juiz ou juíza, ela entende isso, e a lei, ela é aplicada, então, quando tem os processos revisionais, tem situações de juros abusivos, tem situações de que é má fé de quem assinou e que quer tentar se dar bem, mas, só para fechar esse, e eu peço toda a vênia aos advogados, juristas, tá, todos, eu peço toda a vênia mesmo, eu não sou nem rábula, muito menos advogado, muito menos rábula, não sou advogado, mas eu entendo um pouco da lei, mesmo, não sou nem rábula, para poder citar, mas eu sei dos meus direitos, eu sempre estudo, busco as informações, e falo com toda a vênia aos advogados e juristas, tá, mas, existem situações que são de má fé e outras situações que são realmente reais, né, que elas são, os juros abusivos, ele ocorre, tá, a pessoa tinha ciência disso, mas ela tenta tirar algum proveito, e aí, só para fechar, eu garanto a vocês, tá, sempre que vocês pedirem um processo revisional, vocês serão prejudicados naquela instituição financeira, tá, vocês terão lá um flag internamente, ah, mas não pode, por que não pode, por que não pode, mas lá, na obscuridade daquela instituição financeira, vai ter um flagzinho lá, que você processou a instituição financeira, vai ter um flag lá, mesmo que você diga, ah, porque é ilegal, vai estar lá um flag, quando você for buscar novo financiamento, esse flag que está lá, ou seja, essa marcaçãozinha de que você processou a empresa, vai contar contra você, qual é a dica do tio Chico? Leia o contrato antes de assinar, tá, leia o contrato, saiba onde você está entrando, quando você assinar, saiba onde você está entrando, leia, releia, veja se você tem condição de pagar, nunca conte com ovo no fufu da galinha, ah, mas eu vou ganhar tanto, eu comecei agora na empresa, eu vou ganhar mais dinheiro, você está começando agora, você não sabe se você vai se manter na empresa, como é que você vai já fazer uma dívida, né, então sempre leia e pense sempre no planejamento, futuro, nunca conte com ovo no fufu da galinha, e saiba, sempre com o processo revisional, você terá um flag, uma mancha nessa instituição financeira, e quando é que isso pode não acontecer, tio Chico, é para sempre essa manchinha, esse flag? Dinheiro, toda instituição financeira, ela vai ser sua amiga e ela vai querer você quando você tiver dinheiro, então mesmo que neste momento agora você tenha um problema, que você pediu a revisão, e aí você tenha lá o flagzinho, aí vamos supor que você pediu o processo revisional, a empresa perdeu, você ganhou, o juiz deu o ganho de causa para a sua situação, e você, beleza, se deu bem, conseguiu a revisão dos juros, baixou os juros, a instituição financeira ficou chateada, botou um flagzinho lá, dois anos depois, cinco anos depois, você dá uma reviravolta na tua vida, que você se dá bem, e aí você começa a botar dinheiro nessa mesma instituição, aquele flagzinho, ele some, como um passo de mágica, porque dinheiro é o que conta, money talks, é dinheiro, instituição financeira, ela não quer ser sua amiga, ela quer ser o dinheiro, então se você botar dinheiro nela, botar aplicações, botar dinheiro na conta, consumir, sempre botando dinheiro, está tudo certo.